Nos estúdios da Sigma no Sumaré, conversamos com o experiente diretor de dublagem Antônio Moreno. Dublador de personagens como o vilão Bafo de Onça da Disney, o terrível M. Bizon de Street Fighter 2, o Mr. T de Esquadrão Classe A e o Doce Bernard de Lost, ele também trabalhou na direção de desenhos como DuckTales e séries como Will & Grace e Modern Family. Você aí, não permitimos cães! Entendeu? Trem com destino Albuquerque Amarilha Azulza! Bizon! Vocês não estão vendo nada demais. Digamos que estamos na origem da nossa força. Quem será a próxima vítima, Magaren? Vão testar a outro qualquer. Menos a mim, suas idiotas. É a minha função de colocar harmonia no trabalho todo. Estou dirigindo hoje, por exemplo, estou dirigindo Good Guys, que é uma série muito boa também dos dois policiais, né? Atrapalhados até o último. Dirijo Bones, dirijo American Dad também. Bom dia, U.S.A. Eu tenho a sensação de que vai ser um dia maravilhoso. O sol no céu tem um rosto no seu rosto e ele está brilhando uma saluta para a raça americana. Você sabe os pobres? Eles não valem isso. Gostaria de uma provadinha, Sr. Patinhas? Não! São de graça! Ah, posso tirar mais de um? Claro que pode! Tire tantos coisas... Eu volto amanhã! E acaba se entrosando tanto que você se torna fã da série também, né? Já dirigi muita coisa. Dirigi Roger Rabbit lá pra trás. Dirigi o 13º Guerreiro. Tem uma série maravilhosa também que é o Amor de Família, mas é bastante antiga já. Que era uma delícia também, uma comédia americana maravilhosa. É um instituto que você não pode desesperar como o local gentry e eles vão dizer que é elementário. Muito divertido, né? É uma delícia porque são situações maravilhosas, os atores são maravilhosos e os dubladores também. Então é uma facilidade muito grande, se torna uma facilidade muito grande o trabalho. Música Tchau, tchau.